Reação ao sobrepeso 16 Bela tarde aqui em Vila Velha Bom pessoal, hoje eu quero falar para vocês uma coisa um pouquinho mais específica da relação da atividade física com o controle de peso Vamos partir daquele conceito clássico, porém bastante limitado Em que a maioria das pessoas encara a relação entre atividade física e controle de peso por déficit calórico Calorias que eu gasto, calorias que eu insumo Essa é uma visão matematicamente válida, mas fisiologicamente limitada A atividade física vai proporcionar para você déficit calórico em qualquer... Bom, desde que você balanceie a alimentação Mas a atividade frequente tende a proporcionar déficit calórico Porém, como eu falei, é uma visão reduzida e limitada da importância da atividade física Se a gente colocar aí um método e um conceito São duas perspectivas que vão mudar definitivamente a relação entre atividade física e controle de peso, composição corporal Que são treinamento desportivo, a metodologia e rendimento, o conceito Ou seja, se a gente aplica técnicas de treinamento desportivo com vista a algum rendimento E não só apenas a algum movimento A gente vai ter aí um increase, um aumento da possibilidade da queima calórica em três aspectos O primeiro aspecto é o aumento do VO2 Quanto maior a capacidade de aproveitar o ar ingerido E transformar isso em oxigênio e por consequente Oxidar a gordura Maior a eficácia no combate ao sobrepeso E maior a eficácia da queima de gordura Então aumentando a capacidade de VO2 E a gente aumenta também a sobrevida O índice de VO2 está muito relacionado à qualidade de sobrevida De postergação da nossa existência O outro conceito é o de potência relativa Que é... ele vem chocar um pouco com alguns conceitos de controle de peso corporal Naquela questão de trocar massa gorda por massa magra Tá certo? Então... mas o importante é você entender o seguinte Você tem X quilos E se a gente medir essa quantidade de força que você consegue despender E dividir pelo número de quilos Diminuindo a massa corporal Eu vou aumentar essa força relativa por quilo de peso corporal Tá entendido? Então se eu consigo despender 200 watts com 100 quilos Eu tenho 2 watts por quilo de massa corporal Se eu... quanto mais eu abaixar o peso Maior vai ser a relação de watts por quilo Ou seja, se eu baixo de 100 para 50 Eu vou ter 4 watts por quilo Entendeu? Eu dobrei a capacidade relativa de força Então, reduzir peso Aumenta a capacidade relativa de realizar potência e de despender trabalho E de realizar trabalho E a última É um termo que Geralmente a gente vai encontrar lá com os nutricionistas Nas suas avaliações É a taxa de metabolismo basal Então, classicamente, pensa-se Que quanto mais músculo Maior a taxa de metabolismo basal E isso é determinante para você Por exemplo Prescrever uma rotina alimentar Porém, pessoal É possível com treino inteligente Com técnicas de treinamento esportivo Você interferir naquilo que realmente É importante na relação Do músculo Com a taxa de metabolismo basal Que são Quantidade de mitocôndrias Quantidade de núcleos Por célula muscular Quantidade de mitocôndrias por célula muscular E quantidade de inervação Quantidade de placas motoras Por célula muscular Isso tudo vai determinar A taxa de metabolismo basal Ou seja Se você consegue Ter uma eficiência maior no seu treino Aumentando O número de mitocôndrias por célula Aumentando o número de núcleos por célula E aumentando A inervação por célula Isso tudo A gente alcança Por meio de treinamento inteligente Você não precisa ganhar Massa corporal E você vai ser sempre mais eficiente Tá bom? Essas são dicas Conceitos Que precisam entrar Na cabeça de quem quer Melhorar o controle E abandonar de vez Sobre peso Pensa nisso Troca a atividade física Despertensiosa Pelo treinamento esportivo Por algum aumento de rendimento Que vai ser bom Reage!